Ali, Batatinha Andressa acabando de fome. Eita, bom mesmo é ter comida, né, meu filho, em casa? Isso aí não tem preço. Gente, cara de mamãe apaixonada por papai aí. Gente, pois ela conseguiu tirar o vício de papai da prequitinha de borracha. Caramba, eu tô besta, viu? Olha. Poderosa dessa Maria, viu? Não é não, pai? O que foi que mamãe disse pra lhe convencer a parar de procurar a prequitinha de borracha, hein? Acho que a menina dá dois mundos no rosto. Foi. Foi. Onde ia foi mijar na roupa? Mas disse que ia botar comida e ia feirar. Que disse que não ia feir não, aqui. Ai, demorando, demorou, hein? E ela fez. Ai. Gente, lá vem Paulo se acabando de fome. Isso, minha irmã, a gente não vê Paulo fazendo tal coisa, não. Não sei como... Porque eu não posso contar pra vocês todos os babados que aconteceu ontem naquela festa. Porque o que fica na turma sai da turma, que já tá num grupo privado. Como é que o senhorzinho tá aqui mandando os prints. Mas eu não posso mostrar pra você. Gente, eu vou dizer, viu? É uma turma que se eu pudesse filmar mais... E você tava dando tapa na cara do povo, mordendo igual cachorro. O que foi? Ele ia começar a chorar. Ele quem? Leleu. Sim. Alguém não chora na vida, não é hora de chorar, não. Eu ia ficar feliz. Não, meu amor, você não virou esse tapinha, não. Você deu um tapão que ele rodou a cara. E ele tava desabafando, né? Eu lembro que ele ia chorar, Alguém. Mas era gostoso, igual a novela. Tipo assim, o menino desabafando, contando a história triste. Ela deu um tapão na cara dele. Não chore, mano. Um Compass, que é aquele carrão meu, já disse a vocês ontem. Tem que repetir, olha. Um Compass, que é o carro que o velhinha tem, grandão, mais de cento e pouco mil reais. Um Mobi, um Fiat, são três carros. E um Argo. Três carros, mais 15 giros, que vai ficar rodando o Natal inteiro, de dois mil reais. Patatinha... Gente, pelo amor de Deus. Alguém sabe me informar se eu caí, se eu levei alguma queda, bati o pescoço em algum lugar. Meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Você rinchando no banheiro. Ah!